Meu sonho é ser arquiteto. Dizem, quando terminar o médio, vou fazer curso de arquitetura. Desejo para todas as crianças, para todas as crianças que sejam felizes e comemorem bem o dia da criança. Os conselhos que eu dou para os pais, não maltratar as crianças, não batê-las e nem expulsar de casa. Sem dinheiro, que todas as crianças sejam felizes. Que algumas crianças deixem, começam a dar mais valor o que eles têm, não ignorem o que lhes dão. Senhor doutor, acompanhe o estudo. Eu desejo que no meio das crianças haverá paz, harmonia e que todas as crianças sejam felizes. O meu sonho é me formar em gestão empresarial. Sempre me aconselhando, conversando comigo sempre para estudar, não desistir de estudar. E que eu posso chegar lá. Eu desejo muito que brilhemos a promoção da municípia. As crianças que sejam educadas, estudem principalmente, não desistam dos seus sonhos. E os pais, para amarem os seus filhos, cuidarem bem dos seus filhos, amarem-me realmente, de verdade, aconselharem sempre. Atenção aos mais pequenos. Estes daí não podem crescer conforme nós crescemos. Eu não sei bem o que é sonhar, poucas vezes fiz isso. Quase que não durmo direito, então deve ser por isso. Os microfones e esses beats se tornaram um vício. E diariamente foco nisso, tornou-se o meu ofício. Eu quis mostrar as minhas fraquezas, quando perdi alguns membros. Mas tive que me manter forte de dezembro a dezembro. Também tive algumas paixões que não deram em nada. Hoje é só adulto pra sonhar com alguns contos de fada. Nunca sentiste aqui dentro a ausência dos teus pais. Muita vontade de ter perto as pessoas reais. Beber um copo e aproveitar a nossa juventude. Crescer sem regras, mas com determinação e atitude. E essa falta de estudo, essa falta de tudo. É complicado conviveres com isso enquanto minuto. Crescer tão burro e formatado, com trabalho esforçado. Não põe as crianças nas guerras, elas não são saudades. Sei que tá duro, eu vim cá vos dá consolo. Mochilas nas costas e outros kits no colo. A cota chora porque o negócio não rende. Também com a Covid a gente quase não vende. Estado impõe medidas que a gente não tá a entender. E somos atacados por quem tem a que defender. Essa gente que faz comércio na FIA. Cidadãos honestos procura de pão pras crias. Eles preocupados com o que o Estado determina. Mas tão preocupados com o Estado e as ruínas. Nos moceques onde ficam as residências. Não tem medo de cair quem já vive na falência. O meu maior sonho é ser doutora. O meu maior sonho é ser médica. Sou de uma criança. É ser feliz. Ter um futuro melhor para ele. Eu também sou sem dinheiro. Dizem-nos que para ser uma coisa no futuro tem que estudar muito. Dê que todas as crianças do mundo sejam felizes. Eu dou conselho para que os pais que não ajudem seus filhos. Que tem que ajudar as crianças que não ouvem seus pais. Que tem que ouvir muito seus filhos. Meus olhos choram por água no sul da Angola. O meu estômago clama para que a fome não assola. Essa minha gente que se encontra na penúria. As caixas de tudo desperta a nossa fúria. O Galã Zâmbia é o único que me ouve. Toma os nossos problemas, por favor, ainda resolve. Vem libertar o mundo do demônio que nos cola. Vem construir hospitais, orfanatos e escolas. Eu quero o Revem para as crianças do meu mundo. Quero aquela luz que dizem que está no fundo. Desses túneis onde nós caímos. Dessa miséria onde nunca saímos. Até quando viver nessa insegurança? Tudo o que nós precisamos é um pouquinho de esperança. Um pouco de paz para aliviar nossas almas. Então, antigo, tu procurar nossas almas. Os pais têm que dar carinho, atenção, ajudar as crianças na tarefa, em casa, onde eles brincam. É o nosso papel de tornar nossos filhos para não estarem nos maus caminhos. O dia da criança é um dia de extrema importância, sobretudo para nossas crianças. É uma vez que nós também fomos crianças. É um dia que temos que dar muito amor nas crianças. Ou seja, todos os dias de amor devemos amar, dar carinho nas crianças, mas sobretudo nesse dia, é um dia muito especial para nós.